Quero Voar Vou Voar Nas Asas do Espírito Vou Voar Flutua Meu Corpo Eu Sinto Vou Voar Vou Voar Até No Céu Chegar Contemplar Jerusalém Jerusalém As Belezas que ali tem Que ali tem Nas Asas do Espírito Vou Voar Vou Voar Até No Céu Chegar Quando Eu Ali Chegar Vou Meu Cristo Abraçar Ó Que Forte Emoção Sentirá Meu Coração Veres Aqui Moisés E Todos Os Fieis Quando Eu Ali Chegar Contemplar Meu Grande Rei Na Grande Ceia Participarei Ao Lado De Jesus Que Maravilha Que Maravilha Vou Voar Nas Asas do Espírito Que Maravilha Que Maravilha Nas Asas do Espírito 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 Flutua Meu Corpo Que forte emoção, que emoção, que emoção Quando eu ali chegar Quando eu ali chegar, vou meu Cristo abraçar Ó que forte emoção, sentirá meu coração Ver Isaac e Moisés e todos os fiéis Quando eu ali chegar Contemplar meu grande rei, da grande ceia participarei Ao lado de Jesus, que maravilha Vou voar Nas asas do Espírito vou voar Vou voar Fruto ao meu corpo, eu sinto, vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Vou voar Nas asas do Espírito Vou voar Quero voar Quero voar Nas asas do Espírito Nas asas do Espírito Nas asas do Espírito Nas asas do Espírito